O jejum higienista na cirurgia da natureza por Eduardo Coraz. Dedicatória do livro. O jejum higienista na cirurgia da natureza por Eduardo Coraz. O jejum higienista na cirurgia da natureza por Eduardo Coraz. O jejum higienista na cirurgia da natureza por Eduardo Coraz. O jejum higienista na cirurgia da natureza por Eduardo Coraz. Já que desde cedo eu era uma criança sem apetite. Sempre fugindo da mesa e negando alimentos cruz e naturais. Tendo um apetite pervertido. Desejando apenas alimentos que foram altamente processados e cozidos. Como produtos animais e industrializados. Após ler a literatura científica e higienista. Notei que meus sintomas eram exatamente o que seres humanos e animais doentes demonstram. O que o organismo mal nutrido se exprime em função de indicar que algo está errado. No capítulo 1. Eu começo a delinear as questões básicas sobre o jejum. Como o jejum é algo recomendado geralmente em todo tipo de religião. Várias das principais figuras religiosas e espirituais recomendavam o jejum também. Mostrando a diferença entre o que é um jejum higienista e os usuais jejuns. Que na verdade o jejum higienista é um jejum com propósitos fisiológicos. Em prol de restabelecer o normal funcionamento do organismo doente. Ele é a forma da natureza reestabelecer o equilíbrio homeostático do organismo. Ou em outras palavras. A forma da natureza restaurar a saúde. Higienistas foram os responsáveis por reviver o jejum extintivo há mais de 200 anos. O qual era algo praticamente esquecido desde a época de hipócritos e outros grandes nomes da medicina arcaica. Nos primórdios, ao contrário de como é visto atualmente. Jejuária era associada a recuperação da saúde como uma forma de fornecer um descanso ao corpo. Desde que o homem aprendeu a utilizar o fogo para cozinhar alimentos impossíveis de serem ingeridos em seu estado cru. Após o início do período neolítico, 10 mil anos atrás. O ato do cozimento se tornou cada vez mais uma prática comum. O homem começou a perder o contato com seus instintos, com suas indicações fisiológicas e cada vez mais se distanciou da natureza. Ao se distanciar da natureza, ele parou de responder corretamente as indicações que seu organismo fazia. E devido a falsas crenças criadas em um passado recente, começou a acreditar que a falta de alimentos é que causava a doença. E que aquilo de que ele precisava da doença era, na verdade, mais alimentos para aumentar sua resistência. Vou falando também sobre os usuais visíveis e perceptíveis de benefícios de um jejum, que são inúmeros. Mas um dos principais mais datados na literatura é desacelerar o processo de envelhecimento. É de senso comum na literatura científica há décadas e décadas que o jejum é o meio mais eficaz de aumentar o tempo de vida. Já que experimentos em animais que jejumam demonstram que os mesmos quantos submetidos a jejuns periódicos ou a restrição calórica chegam a viver incontáveis vezes mais do que suas contrapartes constantemente alimentados. Comer enquanto se está doente é como comer uma refeição de Natal antes de uma maratona. É completamente contraprodutivo, já que vamos dividir nossa energia entre dois processos que demandam muito dela. Já que a doença é uma ação instituída pelo corpo, em expressão da limpeza fisiológica e retorno à normalidade, precisamos liberar e conservar a energia nervosa para que o corpo se concentre em uma só tarefa. O corpo, em sua infinita sabedoria, sabe que na doença precisa conservar energia. Por isso corta sua própria capacidade digestiva e muscular e fazendo-nos sentir letárgicos, sem força e sem fome na doença. Obviamente, não existe atleta que coma pesado antes da sua competição ou treino. E também não deveria haver seres humanos que comam enquanto tentam recuperar-se de uma doença. Comer na doença é desacelerar o processo regenerativo e atrasar a sua cura. Citando o Dr. Shelton, um cirurgião pode juntar as bordas cortadas e suturá-las, mas ele não pode regenerar o corte. Ele pode aproximar as duas partes de um osso quebrado e consertá-las de certa forma que elas não se separem mais. Mas ele não pode unir as duas secções do osso. A verdadeira união do osso é um processo inerente à vida e que apenas o organismo vivo sabe como fazê-lo. O homem não consegue duplicar ou imitar o processo. No capítulo 2, eu vou mostrando como é comum o jejum no mundo animal. E quais são os processos usuais, como hibernação, a estivação, a metamorfose, entre outros processos que ocorrem durante o processo de jejum em animais. Se comer promove a força e vigor, como usualmente acreditam, como uma pessoa bem alimentada se torna fraca. Se comer melhora a resistência do nosso sistema imune, como uma pessoa bem alimentada tem seu sistema enfraquecido. É um erro acreditar que quanto mais um homem come, mais forte e resistente ele fica. Se fosse assim, indivíduos obesos seriam os mais fortes e mais saudáveis em nossa sociedade. Sabemos que todos os processos que envolvem a digestão aumentam o trabalho do fígado, do intestino, do coração, dos pulmões e dos rins. Assim como podemos auxiliar o doente aumentando o trabalho que seus órgãos têm de desempenhar diariamente. Se a alimentação não impede a doença, como seu excesso vai curá-la? Um jejum fornece aos órgãos do corpo o mesmo que uma noite de sono fornece a um atleta fadigado. Um dos mais famosos peixes da atualidade, o salmão, é um dos animais que desempenham um dos atos mais incríveis da natureza em jejum. Ele jejua durante três meses e durante este tempo ele faz a conhecida proeza que o tornou tão famoso. Nada por centenas ou milhares de quilômetros pelo oceano, contra a correnteza, voltando ao rio onde nasceu. E ainda por cima, após toda a sua estrenuante jornada, procria em jejum. Uma pessoa, no capítulo 3, eu vou mostrando os casos documentados. E uma pessoa pode jejuar durante um longo tempo. Temos conhecimentos de jejuns com duração de mais de 100 dias. Portanto, não precisamos ter medo de morrermos de fome. De acordo com o Dr. Ragnar Berg, famoso bioquímico sueco, ganhador de um prêmio Nobel e considerado uma grande autoridade em nutrição. Já a Dra. Randy Frederick, em seu livro Fasting, Jejuar, uma excepcional experiência humana, alegou que o recorde de jejum humano no Guinness é de 367 dias. E que o jejum, como uma forma de terapia para a obesidade, tem sido utilizado por médicos desde 1915. A partir de então, pacientes jejuaram até mesmo 117 dias. E existem registros de um que jejuou continuamente por 388 dias, perdendo um total de 125 quilos. De acordo com as minhas pesquisas na literatura, eu achei um de 382 dias, que talvez sejam o que eles citaram. Como é um artigo publicado num periódico, num jornal médico científico, supervisionado por médicos, revisado por médicos, e dentro de instituições hospitalares, por mais incrível que pareça, tudo indica que é verdade. O Sr. Art B, agora é um caso de estudo, documentado pelo Dr. Herbert Shelton. O Sr. Art B, de 60 anos de idade, jejuou 42 dias sob minha supervisão a fim de tentar corrigir sua surdez, impotência, próstata alargada e congestão nasal, os quais o ortoamentavam por anos. No 36º dia de jejum, a arte recuperou-se da sua surdez, depois de 6 anos sem adição alguma, e no final do jejum, sua glândula da próstata tinha diminuído para praticamente seu tamanho normal. Depois ele permaneceu 3 semanas em uma dieta de frutos e vegetais e descobriu que não era mais impotente, sua congestão nasal tinha sumido e a recuperação de sua adição era permanente. No capítulo 4, mostra sobre as pesquisas científicas atuais em relação ao jejum. O Dr. Mark P. Madison, chefe do Laboratório de Neurociências do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, alegou que nossos estudos indicam que pular algumas refeições não é algo prejudicial. E o Dr. Joe Furman, médico, higienista e especialista em jejum, embora o jejum em uma dieta natural seja essencialmente desconhecidos como terapia, deveriam ser o primeiro tipo de tratamento quando alguém descobre que tem um problema médico. Ambos não deveriam ser aplicados apenas aos casos mais avançados como é a prática atual. Tem o paciente de uma condição cardíaca, hipertensão, doença autoimune, asma ou fibroma, ele deve ser informado de que um jejum em uma dieta natural das plantas é uma alternativa viável à terapia convencional e efetiva. Existem centenas de artigos de jornais científicos na literatura médica documentando o valor do jejum e melhorar o funcionamento de todo o corpo, inclusive do cérebro. Está para chegar a época em que não oferecer essa abordagem nutricional substancialmente mais efetiva, será considerado negligência médica. Capítulo 5, já o jejum higienista. Eu delineo a prática do jejum perante a visão do higienismo. Por quase 200 anos, o higienista vem supervisionando milhares de jejuns e agrupando seus conhecimentos. Assim, a cada geração de higienistas, o conhecimento do processo foi sendo aprimorado, refinado, até serem obtidos os parâmetros delineados na atualidade, chamados de jejum higienista. Ele nada mais é que um completo descanso do corpo no qual se para de direcionar e gastar a energia nervosa do organismo em funções como digestão, exercícios físicos diários, trabalhos mentais, liberando assim essa energia para que o corpo possa focar somente em seu reparo e rejuvenescimento. Sabemos que quando um animal se machuca, ele não utiliza sucos, jejum de frutas, terapias, enemas, não pratica atividades físicas, não toma remédios, nenhuma outra terapia ou forma de curar, ou maltratar o corpo durante o jejum. Ele simplesmente se abstém de alimentos e de qualquer atividade possível e descansa inerte até sua fome voltar. Aqui eu mostro uma pesquisa publicada pelo Dr. Alan Goldhammer e o próprio T. Colin Campbell, o nutricionista mais famoso vegano do mundo, chamada o tratamento de hipertensão através de um jejum de água medicamente supervisionada, mostrando a queda da pressão arterial, ou seja, a diminuição da PA, como nós chamamos, em um jejum higienista e realimentação supervisionada, mostrando que nada é tão eficaz quanto esses dois procedimentos. No capítulo 6 eu mostro a aplicação prática do jejum. O jejum é um método efetivo e seguro de desintoxicar o corpo, uma técnica utilizada por homens sábios através dos séculos para permitir que o doente se regenere. O jejum regular ajuda o corpo a regenerar-se e manter-se bem. Fornece a todos os seus órgãos uma capacidade de descanso. O jejum pode reverter o processo de envelhecimento e, se utilizarmos da forma correta, viveremos vidas longas e saudáveis, de acordo com o Dr. James Bolt, em seu livro Prescrição para a Cura Natural. Já no capítulo 7 eu passo pelas perguntas frequentes do jejum. Uma delas é o mito, os mitos de jejum. Como o Dr. Herbert Gelton diria, cortar maus hábitos é muito mais efetivo que cortar e remover órgãos. O mito usual é que, um dos mitos usuais é que, ao ser privado de alimentos, o corpo canibaliza todas as suas proteínas. E a verdade é que, durante um jejum, cabelos e unhas continuam a crescer, assim como machucados e cortes visivelmente continuam a se regenerar, provando que temos proteína suficiente para o crescimento e reparo e o mecanismo de conservação de proteína, o qual nosso corpo evoca, no segundo ao terceiro dia do jejum, realmente funciona. Não existe nenhum caso relatado na literatura científica ou higienista de deficiência de proteína durante um jejum. Já a curiosidade sobre o jejum. O Dr. Joe Furman, por exemplo, um higienista e médico contemporâneo, jejuou quando tinha apenas 18 anos na clínica do Dr. Herbert Gelton. Na época, ele era um atleta profissional de alto nível e tinha sofrido uma grave lesão na perna que o impossibilitou de andar, precisando de muletas para tal. Após um ano de tratamento da medicina ortodoxa, sem obter nenhum resultado e ainda não conseguindo andar, rejeitou a cirurgia recomendada por seus médicos e procurou alternativas para os que soavam mais sensatos para ele. Já que seu pai tinha sido curado da artrite, através do jejum, sob a supervisão do Dr. Shelton, isso o levou à sua escola de saúde, onde jejuou por 46 dias. Ao fim do jejum, conseguiu voltar a andar e um ano depois ficou em terceiro lugar no campeonato mundial de patinação no gelo. Em seu livro Fasting and Eating for Health, ele descreve comendo, jejuando e comendo para saúde, ele descreve sua experiência. Na escola de saúde do Dr. Shelton, vi asmáticos curados a ponto de não precisarem mais de seus medicamentos. Vi pacientes com colite tão forte que seus intestinos sangravam, mas mesmo assim recuperavam-se sem remédio ou cirurgia alguma. Vi pessoas com dores no peito, clinicamente orientadas a realizar uma cirurgia de ponte de safena. Em pouco tempo, na clínica do Dr. Shelton, elas estavam andando de bicicleta e correndo pela primeira vez em anos. E por mim mesmo, como o corpo pode curar por si mesmo se as causas da doença são removidas. Estão impressionados com os resultados obtidos pelo seu jejum e pelo presenciado na clínica do Dr. Shelton. Ele decidiu se tornar um médico, mas que utiliza o modelo higienista. Hoje, conduz jejuns e é um dos principais nomes da medicina nos Estados Unidos. E por finalizar os contatos, eu apoio o autor e sobre o autor e o meu artigo em uma instituição de jejum na Costa Rica. E para finalizar o livro, uma citação do pai da medicina ocidental, Hipócrates. Todos temos um médico dentro de nós. Devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento. Nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham se interessado, dê um like, compartilhe esse vídeo, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Dê um like na nossa fanpage no Facebook e fiquem conectados para muito mais saúde frugal. Até a próxima. Eduardo Coraça. Tchau, tchau.